Admita, você... você já pensou seriamente em comprar um desses no percurso da sua vida? Chevette vai te pegar, sai da frente, Chevette vai te pegar, haha! Ah, o Chevette... pega tudo que eu falei no review do Celta e multiplica por 10. Agora adicione tração traseira, o resultado é o Chevrolet mais versátil do Brasil. Tudo o que dá para fazer e o que já foi feito com essa plataforma não consegue ser categorizado em apenas um vídeo. Eu ia precisar de uma enciclopédia. Ah, entenderam, jovens? Não? Ah, só os quarentões vão poder entender essa! É impressionante o quão bem o Chevette aceita modificações e swaps. Tudo o que você pode ter imaginado já foi feito no Chevette. Motor de Opala, motor de Monza, motor de Vectra, C20XE, V6 Vortec, motor LS V8, até motor de Mareia. E claro, ele, motor AP. Mas lógico, toda essa feitiçaria tem sido devido ao custo monetário e de tempo também. Até dentro da Chevrolet havia esse tipo de transfusão. Em 84, no Campeonato de Marcas e Piloto e também no Nacional de Rally, a Chevrolet usou chevetes com cabeçotes de Monza, os lendários misto quente. Isso pôde ser feito porque a distância entre o centro dos cilindros e a posição dos parafusos de fixação eram iguais nos dois motores. Então quase que por acidente, a Chevrolet criou um chevette de aproximadamente 130 cavalos aspirado, que foi lançado ao status de lenda na luz da história, depois de ganhar o Nacional de Rally, e também na mente dos cheveteiros que tiveram a genial ideia de replicar isso nos carros de rua. Chevrolet Chevette 1.6 SL89 O carro oficial de nunca se aceitar como você realmente é. O Chevette, mesmo que tenha sido um projeto mundial pela GM, lançado como Opel na Europa, Voxel no Reino Unido, que também faz parte da Europa, lançado como Isuzu Gemini no Japão e outros mercados asiáticos, também lançado como Chevrolet Chevette nos Estados Unidos, mas com algumas não, várias modificações no projeto, lançado também na Argentina como Opel K180 e Grumet, acho que é assim que se fala, no Uruguai. Enfim, mesmo lançado em tantos lugares, nenhum deles é tão amado como no Brasil. Enquanto o Celta está em processo de entrar para a cultura popular nacional, o Chevette é um patrimônio tombado. Esse carro já apareceu em tantas novelas como, por exemplo, em Tropicaliente, de 94, em que era o carro do Plínio, interpretado por João Carlos Barroso. Além disso, já apareceu em vários momentos marcantes da história brasileira, várias músicas e tantos, mas tantos momentos aleatórios. No final de 2014, em Foz do Iguaçu, a polícia abordou um Chevette com placas do Paraguai. Depois de olhar a documentação, viram que se tratava de um carro roubado. Só tinha um problema, ele tinha sido roubado em 1996, em Santos. A parte mais curiosa disso tudo é que acharam ele com rodas de palio, herege. Chevrolet Chevette, o oficial carro de malandro. Vamos ser honestos, todo jovem e não jovem já pensou em ter um desses, não tem para onde correr. Você já pensou em montar um de Drift, de Trackday, de Tug, ou só um rebaixado mesmo. De alguma forma, você já pensou nele, mexido, com alguma combinação bem absurda de motor e roda. É, se pá, eu vou instalar um 2JZ no Chevette, vai dar bom, mano, confia, fi. Melhor ainda, eu cheguei na conclusão definitiva. Todos os planetas se alinharam e eu vou montar um V10 de Viper no Chevette. Foda-se, eu não estou nem aí mais para nada. Eu já não ligo mais. Se eu morrer, eu morri, ó. Foda-se. E por que não o Chevette? É a opção mais barata de tração traseira no Brasil. Aceita modificação, muito bem. E a melhor parte, vendeu muito. Mais de 1,5 milhão de unidades vendidas. Sério, em 83, o Chevette foi o carro mais vendido do Brasil. Mas vem ano, mano, achando que o Chevette é pouca bosta. Tudo bem, foi só no ano de 83. Mas, enfim, você ainda acha barato. Depende, lógico, do estado de conservação. Porque, se você pegar aquele muito baratinho, você vai gastar mais arrumando ele do que se você tivesse comprado um bom. Por 20 anos, o Chevette foi vendido no Brasil. De 1973 a 93. E, curiosamente, todos aqueles países que eu falei antes, o Brasil foi o que recebeu o Chevette primeiro. Novamente, o Brasil está sempre à frente, né? Nós somos a vanguarda. Mas nunca fomos reconhecidos como tal. Mesmo sendo vendido por tanto tempo, o Chevette nunca teve uma ampla gama de motores. Saiu com o original 1.4, o 1.6 mais tradicional e o deprimente 1.0. Não, sério, Chevrolet. Qual foi a ideia de botar 1.0 num carro de tração traseira? Vocês conseguiram criar um carro que é mais lento que notícia boa, mano. Parabéns. Sabe uma coisa boa de um carro que vendeu muito, mas teve poucos motores disponíveis? Exatamente. Peça. Tem bastante. E o que não tiver, a gente adapta. Tudo tem jeito no Chevette. Chevrolet Chevette 1.6 SL89. Um carro para pessoa que sempre tem uma alta expectativa e um otimismo para tudo. O Chevette é um caso curioso de um carro que todo mundo gosta. É sério, é impressionante. Ninguém odeia o Chevette ou tem um Chevette com o maior inimigo. Pode reparar. Apezeiro, fordeiro, fieteiro, rondeiro, porteiro, operadora do cartão de crédito. Todo mundo gosta do Chevette. É impressionante. Sabe por que todo mundo gosta do Chevette? Porque ele representa o Brasil que deu certo. O valor que o Chevette tem na nossa cultura jamais conseguiria ser replicado em outra. Por isso que eu não gosto quando falam, ah, o Chevette é o nosso 86. O Chevette é o nosso Silvia ou 240SX, como você queira chamar. Não. O Chevette é apenas o Chevette. E por isso que a gente gosta dele. O Chevette não é pra quem fica vendo vídeo no YouTube sobre como é barato comprar carro nos Estados Unidos. Aquele que fica idealizando como se tudo que viesse de fora é melhor do que a gente tem aqui. Pare de achar que se divertir é algo apenas para os gringos. O Chevette vem pra quebrar esse paradigma. Você pode sim se divertir com um carro nacional. Você não precisa abandonar o seu país pra ter um carro legal. Você tem a permissão de se divertir. Porque, mano, não faz sentido. No país do carnaval a gente tá se privando de algo intrínseco ao nosso DNA. O Brasil tem enormes falhas. E muitas. Mas isso nunca impediu a gente de sonhar. E por isso que o Chevette pra mim tem uma conexão tão especial. Porque ele exemplifica a ideia do canal. Antropofagia. Semana de Arte Moderna de 22. Nós pegamos o que é bom lá de fora e aplicamos aqui. Não o contrário. Até o modelo desse canal. A base é gringa. Mas ele é devidamente brasileiro em sua essência. Então quando eu vejo um Chevette de drift com paralama largada e roda taluda. Eu fico feliz. Porque sei que tudo que Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral fizeram não foi em vão. Chevette 1.6 SL89. Apesar de tudo, eu amo ser brasileiro. Vamos falar desse Chevette em específico. Ele é um Chevette 1.6 SL89 nesse maravilhoso verde. Eu acho que é verde. Mas os lordes da placa preta vão saber exatamente qual a tonalidade RGB dessa cor. E um fato. Depois da linha 88, o modelo SL passou ao seu modelo básico. Antes era a versão de topo. E a versão de topo virou a SL barra E. A diferença é que no SL barra E tinha novos instrumentos, luzes para o controle de consumo E encosto de cabeça separado do banco. Tudo isso pagando bem mais caro. Nice! Como deu pra ver, esse Chevette tá longe de tá original. E assim que é bom. Carro sem modificação é um carro sem história. Vou passar a lista pra vocês o que tá feito nesse carro. Suspensão cortada, digo, é... preparada. Bancos concha, que é algo que eu ainda não sei se gostei ou não. Mas como o carro é pra pista, é o certo a se fazer. É melhor do que ficar igual uma moeba no banco original. Rodas Aroquins, uma weldzinha. Não sei se é original e também, foda-se. Não ligue pra isso, mano. Não seja o Felipe Escudeiro do mundo automotivo. Lanternas e faróis novos. E pra fechar, vidro e travas elétricas foram instaladas. Assim, não é porque o carro é de pista que a gente precisa sofrer, né? O review de hoje é patrocinado por atum enlatado. Atum ou sardinha, mesma coisa. Mano, muito bom. Você bota no pão, fica gostosão. E melhor de tudo, faz bem pra cabeça, mano. Recomendo. O motor é o original do Chevette 1.6 e, sinceramente, não tem por que eu ficar aqui perdendo tempo explicando sobre esse motor. Ah, então você quer saber o 0 a 100, né? É o mesmo tempo que demora pra você achar um emprego decente nessa economia atual. Agora eu entendo por que todo mundo suapa motor ou turbina esses carros. Porque, mano, o Chevette original é um carro lento. Diria que uma briga justa com esse carro seria um Palio Fire 1.0. É esse nível de lento. Pra resolver esse problema, a gente pode fazer o famoso swap de motor. Na minha visão, o swap ideal pra fazer no Chevette seria o Família 2. Os cavaleiros do AP vão ficar bolados comigo, mas vai por mim. É a boa. Ultimamente, eu tô vendo muito mais futuro nesse motor. É a minha, minha escolha de swap. Mas se você quiser ouvir a internet, vai fundo, mano. Lança um apesão mesmo. Quem sou eu, mero mortal, pra ir contra o deus imperador supremo da terra. O comandante capitão apesão, né? Sabe qual swap o dono vai fazer? Exatamente. Nenhum. Acredito que a internet não tava pronta pra isso. Mas sim, o motor vai ser o bom e velho, é o HC do Chevette mesmo. Ajudando o maluco por não colocar o apesão? Bom, o cara teve 11 Chevettes. Exatamente. 11. Então, eu acho que ele sabe bem o que ele tá fazendo. Mas e aí? Vai deixar o original? De jeito nenhum, mano. Uma turbina vai vir pra graciar o motor com muito ar pressurizado em bastante PSI. Até por isso que eu não achei interessante comentar sobre o motor do jeito que ele tá. Porque vai ser pouco tempo que ele vai ficar assim. E eu prometo que quando ele voltar da sua transição cisáspro pra transturbão, eu vou trazer ele de novo no canal. Prometo. Chevrolet Chevette 1.6 SL89. O carro oficial de quem desenhava na mesa da escola. Já ouviram aquela expressão, não encontre seus heróis? Então, ela se aplica de certa forma no Chevette. Não quero dizer que eu não gostei. É um carro bem divertido. Os ponteiros ficam pulando, igual no prêmio que a gente testou antes. E isso é um sinal que o carro não se leva muito a sério. É um carro que gosta de cair na noite e não liga pra nada. É bem divertido. Mas, eu esperava mais. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu não escolhi o Chevette porque achava que ia acabar batendo, capotar e morrer. Mas, pensando bem, eu agradeço de não ter comprado o Chevinhas, não pelo risco de perder a vida, mas sim de perder o nome limpo no Serasa. Todas as ideias que eu falei acima, swap, turbo, suspensão, banco concha, tudo isso tem seu custo e nenhum deles é baixo. Se você quer um Chevette, esteja disposto a gastar, porque, sinceramente, você não vai querer o Chevette original. Você vai querer aquilo que você aprendeu a achar que o Chevette era pelo YouTube. Uma máquina de lançar chamas letal e criadora de fumaça. Mas quando você tira todo esse hype, analisa o Chevette pelo que ele realmente é... Não é isso tudo. É um carro relativamente fácil de pilotar. Claro, depois que você se acostumar com um volante bem torto. Sério, no Celta eu mal reparei. Mas no Chevette parece que você está pilotando a torre de Pisa. Tração traseira é igual gaita? Mentira, mano. Com 74 cavalos, isso aqui é mais dócil e cachorro vira lata caramelo velho. E agora, pensando bem, eu acho que o Chevette é divertido pelo aquilo que você pode criar com ele. O que sua imaginação mandar? Zerinho no estacionamento da van? Rola. Mas e aí? Pegando pelo core do carro. A sua essência. Ele não é esse bicho todo de sete cabeças que a gente quer acreditar que é. É algo bem mais simples e dócil do que a gente imagina. Mas, se você quiser acordar o monstro, saiba. Você vai precisar de muitas horas, pouco sono, muito trabalho e muita, muita grana. E pensando bem, vale a pena? Chevrolet Chevette 1.6 SL89. Dias de luto. Talvez dias de glória. Voltou a rir na toa. Agora a entrevista aqui. Tá bobo, filho. Agora o sorriso de orelha. Não dá nem pra ver, porque eu sou demais. O sorriso tá de orelha em orelha. Que isso, mano.